Hoje vamos falar um pouquinho sobre cigarro, cigarro eletrônico e todos aqueles dispositivos semelhantes a cigarro eletrônico. Estamos aqui com os efeitos colaterais, que não adianta você continuar fumando cigarro eletrônico. É tão ruim quanto. Então, a doutora Jaqueline é uma das grandes especialistas em tabagismo, anti-tabagismo do país. A doutora Carlos Carvalho é um pneumologista que nós já conversamos juntos. Então, vamos começar, Jaqueline. Porque adianta parar de fumar e fumar cigarro eletrônico. Cigarro eletrônico não é tratamento tabagismo. Ele surgiu lá para 2006. A proposta inicial é que fosse isso, uma forma dos pacientes fazerem uma transição entre o cigarro comum para o cigarro eletrônico. Só que o que aconteceu? O produto veio sendo aperfeiçoado e as pessoas simplesmente não deixaram de usar o cigarro eletrônico. Hoje, na medida que o produto evoluiu, então só para o pessoal saber o que é, hoje tem modelos bem sofisticados, surgiu como um cigarrinho que parecia um cigarro comum, acendia uma lanterninha, só que ninguém gostava daquilo, porque o poder de satisfação era muito inferior ao cigarro convencional. Mas hoje não. A indústria evoluiu nos produtos e o indivíduo escolhe a concentração, o aroma que quer utilizar. Então, até tem um gosto muito personalizado, que atrai bastante o público jovem, tanto por ser uma nova tecnologia e também porque ele veio disfarçado durante esse período todo por não ter combustão. Então, a indústria que o propaga sempre considerou esse produto como algo, uma redução de danos. Ou seja, é melhor você usar, a indústria dizendo que era melhor você usar esse produto que o cigarro convencional. No Brasil, a gente não caiu na sarapuca, por isso que desde 2009 o produto é proibido no Brasil. É, mas estão tentando. Estão tentando, mas a gente está aqui exatamente para dizer que a gente não precisa de mais lixo, já tem um monte de problema, se pode dizer assim. Mas o fato é que até recentemente, há um mês atrás, saiu uma publicação mostrando os efeitos do cigarro eletrônico, tanto do líquido, quando você testa nas células, para você ver a aterosclerose, a inflamação, quanto do soro dos usuários de vários tipos de cigarros eletrônicos nos Estados Unidos, pelo menos de seis tipos diferentes, os mais vendidos. O que esse estudo mostrou? Que existe uma inflamação importante, ou seja, o risco de eventos cardiovasculares que é antecedido por uma inflamação, está presente, estão tentando a célula endotelial, com certeza, então de seguro não tem nada. Em outro estudo americano, comprovou já que o usuário do cigarro eletrônico tem três vezes mais chance de ter infarto do que o que não fuma, e essa taxa é semelhante do cigarro comum. Impressionante, cigarro eletrônico três vezes. Três vezes mais, já é. Praticamente. Agora, o que se fala, algumas pessoas, é que tem menos nicotina, não tem, tem mais nicotina. Hoje em dia, inclusive os novos modelos, inclusive aquele que parece um pendrive, eles têm capacidade de liberar nicotina maior até que do cigarro convencional. Por isso a adição, a dependência, tanto prazer, tanto uso. Mas algumas pessoas falam, não tem nicotina, ok, mas não tem os outros produtos tóxicos do cigarro, isso é verdade? É, mas tem outros que o Carlos vai poder até falar que está matando o jovem. O cigarro convencional é sempre interessante. É, não tem os produtos tóxicos, mas tem os que matam mais rápido. O que tem acontecido, como a Jaqueline falou e o Roberto está comentando, é que apesar de ser proibido no Brasil, nada impede que o indivíduo, numa viagem, cumpre um cigarro eletrônico fora do Brasil e o utilize aqui. E como os sachês, as substâncias que são vendidas para ser adicionadas nesse dispositivo para gerar a inalação dessa fumaça, como isso não é comercializado aqui direito, as pessoas começam a colocar outros tipos de substâncias, outros óleos, e mesmo fora do Brasil, artesanalmente se tem construído sachezinhos com substâncias que não tem controle nenhum. E isso está trazendo, agora recentemente, a questão de 15, 20 dias atrás, saiu na revista mais prestigiada científica na área médica, que é o New England Journal of Medicine, saíram três artigos mostrando a gravidade de doenças respiratórias que está ocorrendo nos Estados Unidos. Inclusive já gerando oito a dez mortes nesses últimos tempos devido a pessoa inalar. Essas substâncias, esses produtos que diluem, como eles são aquecidos a temperaturas diferentes, às vezes a substância não sofre uma combustão total, ela não se dissolve totalmente no ar. E partículas são inaladas, vão para dentro do pulmão, causam uma grande reação inflamatória, como pode causar dentro dos vasos sanguíneos, causam num território pulmonar e agudamente a pessoa desenvolve uma grave dificuldade respiratória e tem ocorrido casos de mortes. Foram oito já? Oito mortes. Oito mortes nos Estados Unidos. Então é interessante que o cigarro convencional demorava 30, 40 anos para matar. Esse? Esse é mais eficaz. É, esse é mais eficaz. Então, você que fuma, não adianta, tem que parar de fumar. Aumenta a incidência de câncer de garganta, câncer de bexiga, câncer de pulmão, sem falar um infarto agudo do miocárdio. Aumenta muito a incidência. E aí você vai, migra para o cigarro eletrônico, achando que está diminuindo o seu risco. Pelo contrário, mata mais rápido, não é isso? Ah, desaparecendo, né? Aparecendo que mata mais rápido. Como a Jaqueline falou, né, Carlos? Esses problemas pulmonares agudos, o cigarro convencional demora décadas, às vezes, para desencadear algum processo agudo mais grave. E esse cigarro eletrônico? E tem sido descrito diferentes doenças. Não é uma doença, um tipo de doença só. Como a substância que é inalada, ela é diferente, ela gera diferentes reações, diferentes doenças e entrando no pulmão. Entra para a corrente sanguínea, espalha para o resto do corpo e causa lesões à distância também. Então, nós vamos, esses que estão fumando, que não tendo essa reação inflamatória imediata e tendo as complicações e que morrem, tudo bem, esses morreram. Agora, os que não morreram, nós não sabemos ainda a entrada dessas substâncias no corpo, as lesões que elas vão causar num futuro próximo. Então, principalmente para o sistema cardio circulatório e para outros órgãos. Foram 540 internações nesses últimos 30 dias. Isso registrados, né? É, pelo CDC de Atlanta. Registrados nos Estados Unidos, fora que você não sabe. E oito mortes. Isso. E oito mortes. Agora, o importante é que o Brasil fez um trabalho brilhante, né? Sim. No estabagismo. Acho que hoje, o que, 9% da população fuma? Exatamente. 9% há décadas atrás, eram 60% da população. Espero que o Brasil não decepcione as autoridades aprovando o cigarro eletrônico que, como já vimos aqui, há indícios que ele é mais nocivo até do que o cigarro comum. Isso aí. E uma coisa interessante é que essa evolução tecnológica permitiu exatamente isso que o Carlos colocou. Esse aquecimento, porque as baterias hoje, a vontade, a capacidade de aquecer e com isso formar o vapor é maior. Isso faz com que chegue mais nicotina, por isso que as pessoas conseguiram trocar e nem usa. O jovem nem experimenta o cigarro convencional. Ele já parte direto. Já parte para esse. Traz essa satisfação por outro lado, a consequência é essa que você está colocando. Novos produtos, novas substâncias ficam no meio do caminho e ninguém sabe o que é e o que vai acontecer. Muito bem. Obrigado, obrigado, Jaqueline. Obrigado, Carlos. Então, você que é jovem, que simplesmente abandonou o cigarro convencional e já começa direto no cigarro eletrônico, por favor, preste atenção. É muito pior até do que o cigarro convencional.